O prefeito de Campos, Rafael Diniz, esteve nesta manhã na sede do Jornal Terceira Via e conversou com a nossa equipe de reportagem sobre o 13º salário dos servidores municipais. Veja. A realidade financeira nos obrigou a tomar decisões muito difíceis esse ano. Nós temos uma folha salarial muito alta, a folha do servidor efetivo, e a gente manteve, mesmo com metade do dinheiro, comparado com a gestão passada, com o ano passado, a gente manteve rigorosamente os 12 meses do salário dos servidores efetivos em dia. Infelizmente, a gente não teve dinheiro para poder arcar com o 10º terceiro, mas já iniciou o pagamento dele, parcelamento, exatamente por quê? Porque todo mês eu sou obrigado a pagar um valor alto à Caixa Econômica Federal, correspondente à venda do futuro. Se eu não tivesse que pagar esse valor alto correspondente à venda do futuro, eu com certeza já teria quitado o 10º terceiro do servidor. Mas de forma responsável, a gente pagou a folha hoje, dia 22, integral do mês de dezembro, e já na semana que vem iniciamos o pagamento parcelado do 10º terceiro. Lembrando que vários municípios, vários estados da federação, não estão conseguindo nem pagar os seus salários, campos com metade do orçamento com essa alta folha, conseguem cumprir os seus compromissos. Tem a questão também do RPA, que hoje você está pagando no mês de outubro. Como que fica a situação também dos RPAs? Assim que tivermos condições financeiras, a gente vai estar regularizando, sem dúvida nenhuma, dívida para ser paga, e ainda mais com respeito ao servidor. Mas nós já abrimos mão de muita coisa, também vai poder estar quitando hoje o salário integral de um mês do RPA, entendendo a importância de todos esses trabalhadores. Uma outra questão é que o CDL divulgou uma nota, que essa questão do parcelamento do 13º poderia causar um impacto no comércio da cidade, também por conta do Natal. O que você avalia sobre isso? O esforço, nós é que fizemos. Nós é que fizemos esse esforço para poder pagar hoje, dia 22, para poder movimentar. Se a CDL se manifesta dessa forma, é um direito dela, por óbvio, mas todo mundo tem que entender, e ela como a entidade responsável, pelo menos que deve ser, tem que entender o momento que o município de Campos vive hoje. Nós temos metade do orçamento. Pelo menos, ela tem na Prefeitura de Campos hoje uma gestão responsável que está tendo o coragem de tomar as medidas para administrar a cidade. Você consegue ver como o impacto na sociedade, essa situação? Olha, se vai faltar um dinheiro para colocar na economia, óbvio que é, mas nós já estamos injetando hoje o salário de dezembro integral e mais um mês de RPA, ou seja, era para fazer isso na semana que vem, estamos fazendo hoje, dia 22, todo mundo com o dinheirinho na conta, com o seu dinheiro na conta, para poder receber e aquecer a economia nessa época de Natal.